Música Amigos ligados nos canais da rede Hoje e TV Hoje, aquele abraço está no ar o Esporte Hoje e TV. A Sociedade Esportiva Patrocinense, CEP, está de malas prontas para chegar a patrocínio vindo de São Paulo com seu projeto que vai no campo social das divisões de base ao futebol profissional que disputa o Mineiro da segunda divisão a partir de agosto. O clube já comprou um ônibus que está sendo preparado, está organizando o CT em patrocínio e parte da equipe de organizadores da estrutura já está na cidade. Os atletas profissionais chegam esta semana e também já começam a preparar, fazer seus treinamentos aqui na região. Veja aí. Segundo a diretoria, a Sociedade Esportiva Patrocinense vem para patrocínio com o intuito de incentivar o esporte e gerar oportunidade aos menos favorecidos. Por isso, ela está investindo em estrutura, vislumbrando uma qualidade de vida para os cidadãos. As reformas do CT Fabiano Grandez estão aceleradas. O clube pretende oferecer uma estrutura adequada para aproximadamente 200 atletas para o desenvolvimento do futebol de alto nível, tanto para o profissional quanto para as categorias de base. No futuro, o CT Fabiano Grandez oferecerá serviços essenciais como dentista, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, assessoria jurídica, entre outros, além do espaço totalmente voltado para uma interação com o público, onde serão vendidos produtos do clube e o acesso às futuras estrelas do futebol. O clube já conquistou 11 títulos nas categorias de sub-5 até sub-14. Nesta última quinta-feira, o clube adquiriu um ônibus para transportar os atletas em dia de jogos, treinos e ações sociais. O ônibus está sendo preparado e chega a patrocínio nesta semana trazendo os atletas profissionais. O diretor do departamento jurídico, o advogado Leonardo Santos, explica o trabalho que vai ser desenvolvido a partir desta semana em patrocínio. O pessoal está lá reformando, compramos mais beliches, mais colchões, deixar pronto para os meninos poderem chegar, o mínimo de conforto necessário. Agora, a gente está mostrando aqui, esses garotos aí, de 9, 11 anos e tal, além de ser um projeto social, mas também tem muita técnica nisso aí. Você viu? A metodologia é bem legal, né? É que falando assim, só falando e o pessoal não conseguindo acompanhar o trabalho, é um pouco difícil de acreditar mesmo, né? Algumas pessoas perguntam, eu falo, mas é meio mirabolante esse trajeto de vocês, enfim, como é que funciona a metodologia de trabalho de vocês? Eu falei, cara, quando eu conheci também, vi o Fabiano falando, eu falei, esse cara está louco, né? Ele está pensando que é videogame isso aí, né? Mas não, cara. Com o passar dos anos aí, com o passar do tempo, os meninos vão treinando dentro da metodologia, eles vão aprendendo como é que funciona o nosso sistema de trabalho. E são, como o Fabiano cansou de falar aí várias vezes, né? São exercícios direcionados para cada tipo de função que você tem que desenvolver, né? Isso aí que é bem bacana. Inclusive, o trabalho é feito de acordo com a idade dos garotos, né? É, dos 5 até os 14 anos, que nós chamamos de academia, né? É um pouco mais lúdico, né? Claro que eu não vou pegar um menino de 6 anos e fazer ele correr 8 quilômetros, né? Não tem nem cabimento. Agora, dos 15 até em diante, hoje falamos do 15 ao 23 por conta do campeonato que nós estamos disputando. Mas, do 15 em diante, é um pouco mais voltado para o alto rendimento e tal, que daí já começamos a chamar de clínica. Como o Fabiano fala, é bem no sistema do ângulo de ensino lá. Primeiro ensino fundamental, passando em ensino fundamental, não é hora mais de aprender. É hora de praticar. Para poder ter tranquilidade para trabalhar em patrocínio, o clube ainda depende da Câmara Municipal. Por isso, o diretor Fabiano Grandesi tem ido sistematicamente às terças-feiras à Câmara Municipal para mostrar o projeto e o intento da esportiva patrocinense. Segundo os diretores, toda essa estrutura é de patrocínio e a comissão técnica, a direção, os jogadores, esperam essa decisão da Câmara Municipal. O advogado do clube garante que a sociedade esportiva patrocinense não abre mão de jogar em patrocínio, porque é da cidade. Nós somos daqui, sempre jogamos aqui, para isso tem de patos, enfim, tem várias pessoas que estão acompanhando e estão, né, falando, não, sem jogar a gente sabe que não vai ficar, mas a gente vai jogar aqui. É aqui que é a nossa sede, sempre, de volta a falar, sempre jogamos aqui, os meninos estão vindo para cá, como o Fabiano falou, nem se a gente tiver que correr na rua, eles vão correr, nem se a gente vai pagar uma academia para eles irem fazendo por enquanto, eles vão fazer, mas a gente vai jogar aqui, aqui que é a nossa casa, não tem porquê não, entendeu? Um momento algum passou em jogar em outro lugar, a ideia não é essa, a ideia é aqui, meu, a gente sabe que uma caneta, 10 minutos e boa vontade tem um campo à disposição, a gente sabe muito bem disso, que é um papel, uma caneta e boa vontade, é só isso que falta. O time para o Campeonato Mineiro de 2018 está quase pronto. Sim, esses 11 que foram pré-selecionados, tanto é que foram pré-selecionados, porque eles já treinam em dois períodos, né, então eles treinam na parte de manhã e treinam na parte da tarde, mas isso aí, já faz um ano. Nós temos convite da Bahia, do Ceará, para implementar nossas academias, porque eles sabem que todo ano o atleta vai ter onde disputar e depois ele volta para a casa deles, se for o caso, né, o ideal é ir subindo de colocação nos campeonatos e subindo de divisão para poder ter campeonato ano inteiro, aí beleza, mas independente disso, vai ter o sub-20, vai ter o sub-17, então o campeonato é o que não vai faltar, mas eles estão treinando assim, já... Bom, e a República já está pronta, né, praticamente, já começam os trabalhos na próxima semana, hein? Sim, com certeza. Na próxima semana, vocês já vão ver a molecada aí do CEP dando entrevista, conhecendo o público, se habituando com o clima, com a cidade, já vamos começar também a abrir as avaliações para os meninos daqui. Ontem o William estava aí, é um rapaz que é muito bem falado aí no Amador, vamos dar a forma física dele, a técnica, enfim, não só ele, como vários outros, o convite está feito, para quem for da cidade, pode nos procurar lá no CT, não tem problema nenhum. É isso aí, mais novidades na próxima edição do Esporte Hoje TV. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para você receber as notícias sempre em primeira mão, né, e sempre que a gente postar aqui na rede hoje, não esqueça de compartilhar também com os amigos. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Um abraço e até o próximo encontro.